Eu ouvo aquela canção Cativando todos com a sua voz Tá entre nós, que linda voz Alça me espalhando, mas eu sou seu fã Me sinto honrado, te ver de manhã Mesmo atrasado, buscando te rever Anoitecer E eu te perdi de vista, mas veja pra conquistar E sua alegria volta que você faz Estou te esperando Continuo e sorrendo e estou logo atrás De sempre que todos são boas O sonho de santação Tem mais importante o fim de mim Elas resultam em que eu agradecer Com a sua razão que eu vou te fazer Mas o parceiro não tá se me pedindo assim Tô andando Hoje tem um canto pra mim É que só pode ficar Com a sua voz Música E hoje